Sabedoria Diária, tradução do texto de Tom Laurice Freeman Hoje em dia somos todos viciados em notícias, somos alimentados e realimentados com notícias, pontos de vistas e opiniões. Mas na contemplação, voltamos à fonte. Hoje não há opiniões ou ponto de vista ou informações, mas voltamos à própria fonte da consciência, o que a tradição mística chama de coração, ápice ou ponto virgem da alma. Na Idade Média, costumavam dizer que o único lugar em que o diabo não pode entrar é no nosso coração. Ele está sempre muito frustrado porque não consegue entrar para ver o que está acontecendo ali, neste ponto puro de consciência. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Música 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 Música